Opa, e aí galera do YouTube, beleza? Aqui é o Gauss com mais um vídeo no canal, continuando a saga do Garoto Tipo, o Lintinete no mundo de Storm 4 Hoje vamos jogar com o Kabuto Vamos ver se com ele tem ferramenta especial com o Tio Tio das Cobras O Tio do Ultimaro E vamos ver quem vai ser A gente vai sair do Kabuto Hummm Ah, já sei quem pode ser Eu não sei se vocês vão lembrar Ah, não tem a Chissura Assim como eu tenho a Crenha Não sei se vocês vão lembrar dessa batalha que teve Um, né? É um, né? Bom, é um, né? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Fala, 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 Fala E aí É só uma boa dita E aí 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 O que é isso? O que é isso? E aí E agora vai ficar mais por um... Oh f**k Eu não vou dar uma cheira para mim Eu não vou dar uma paura Eu não vou dar uma paura O que é isso? É um pouco mais... É um pouco mais o que eu falo aqui mesmo. Procurem que não pode ser uma sequência de bomba ou nada. Botes são apenas 100.000.000.000.000.000.000.000.000.000 g Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso é muito importante, muito obrigado por tudo. Quem não é inscrito também, por favor, se inscreva. Não custa nada, é de graça e só ajuda o canal. Então fica à vontade aí. Dúvidas e sugestões sobre os jogos, fica à vontade para postar nos comentários. Muito obrigado por tudo e valeu.